Se te fizesse tudo aquilo que me apetece As vezes que eu pudesse ias rir-te de mim Mesmo que desse para ser tudo o que parece Um homem não esmurece e luta até ao fim Eu não me esqueço, és aquilo que conheço Tenho a vida que mereço Se te perco fico tenso porque és tudo para mim O teu olhar é tão intenso Ainda temos algum tempo, semeio flores no teu jardim Quando tu me pedes eu dou Onde tu me levas eu vou Tudo o que me fazes é bom Só eu sei que fazes falta aqui Se tu disseres quantas vezes me quiseres És deusa feita, mulher, vou dizer-te sempre que sim Se me mostrares tudo aquilo que escondeste O que não deste e prometeste Vou cuidar de ti Quando tu me pedes eu dou Onde tu me levas eu vou Tudo o que me fazes é bom Só eu sei que fazes falta aqui Enquanto pudermos dar Temos vontade e querer Mesmo que saibamos dar Já só nos resta fazer Podemos ter ideais Deixar ser e pertencer A isto tu pedes mais A isto tu pedes mais Eu quero ouvir-te querer Eu quero ouvir-te querer Eu quero ouvir-te querer Eu quero ouvir-te Amém.